Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P, hoje um podcast especial, porque temos aqui um grande amigo, não só um médico anestesiologista, mas um amigo, que foi ex-aluno do Portal Anestesia, hoje é professor do Portal Anestesia e criamos um laço aqui de amizade, de muita consideração, é um cara que eu admiro muito, muito bacana, excelente profissional também, muito querido, virou professor lá do Portal Anestesia e é um motivo de muita honra para a gente, é de ter tirado o TSA com a gente e ter virado professor, continuar lá no Portal Anestesia com a gente até hoje, dando aula, e também agora sendo aí um famoso da internet, um youtuber, um cara famoso aí no mundo da anestesia, que obviamente essa parceria é apoiada pelo Portal Anestesia, o Portal Anestesia curte isso mesmo e gosta que os nossos anestesistas apareçam e façam os seus voos solos aí, que é muito importante para a gente também, e hoje está na internet, então a gente vem conversar um pouquinho sobre essa face aí de anestesista também, de youtuber, de comunicação, que eu acho que é muito importante, então, Neto, seja bem-vindo aqui ao Substância AP, arroba Portal Anestesia, que nós estamos todos juntos nesse papo de anestesia e de Instagram e de youtube, então é isso aí, conta aí um pouquinho da sua história, como que você começou aí na rede, como é que você lançou seus canais, como é que chama seu canal, vamos divulgar o seu canal também aqui dentro da Substância AP, que eu acho que é importante, Gabriel se puder colocar aí o logo para a gente aí, aí garoto, então conta aí qual que é o nome do canal, bom, então primeiro obrigado aí pelo convite, pelas palavras aí, todo o carinho para mim, a honra é toda minha de estar aqui, nessa estrutura fenomenal que você montou aqui, cara, muito bacana, parabéns pelo seu trabalho aí, seu podcast, muito legal, e cara, na internet eu comecei com um canal que é o Quem Tem Medo de Anestesia, e por que que eu resolvi criar isso? A questão é que assim, você vai falar com o paciente, né, a grande maioria dos pacientes não tem medo da cirurgia, pode ser a cirurgia que for, ele vai... Ela vai abrir a cabeça, vai rachar o crânio ou o tórax, né? Vai abrir o peito no meio... Serrar o tórax. Vai operar o coração... Mas ele não tem medo. E te pergunta, ai doutor, mas tem que ser geral a anestesia? Falei, cara, a geral é o seu aliado, é muito bom ter a geral... Nós te protegemos. Pô, cara, nada melhor do que ter a anestesia geral, pra poder abrir sua cabeça, abrir seu peito, né? Então assim, por que que as pessoas têm tanto medo da anestesia e não da cirurgia? É claro, da cirurgia também tem um pouco de medo, mas a anestesia é um folclore, uma mitologia que tem ao redor da anestesia, cara, que é muito mito. Então assim, eu acho que se a pessoa souber, pelo menos superficialmente, o que que espera por ela na hora da cirurgia, da anestesia, eu, a minha ideia é que ela vá encarar aquele processo... Com mais tranquilidade. Exato. E eu vejo até o feedback dos pacientes, de pessoas no meu canal que comentam que realmente iam passar por cirurgia, estavam muito ansiosas e ao ver vídeos meus ficaram mais tranquilas. E quem que é seu público do canal assim? Porque, obviamente, deve ter anestesistas, né? Deve ter alguns colegas, mas deve ter um público mais diverso, porque é um canal leigo, né? É um canal que você fala para o público leigo, que é um negócio esclarecedor. Sim. Qual que é o seu público de... Como que é a persona que vê? Quem são as pessoas? Sim. É... Eu vejo muito pelos comentários, né? As pessoas interagem muito no canal, que é muito bacana. E quando eu criei o canal, né? O meu público-alvo, o nicho para quem eu me voltei eram os pacientes. Paciente. Paciente. O cara que vai ser operado. Leigo de qualquer área, que não sabe nada sobre medicina, sobre anestesia, e aí ele quer se informar sobre a cirurgia dele. Ah, vou tomar uma sedação. Putz, o que é sedação? Lá eu explico. Com palavras que eu acho, eu me esforço para que qualquer pessoa se entenda. Se minha mãe vê, se meu pai vê, se qualquer pessoa que não tem informação da área vê, vai entender. Só que aí vendo os comentários, eu comecei a perceber que o público expandiu um pouquinho mais. Além de pacientes, eu também tenho muitos acadêmicos de medicina, que também estão numa fase da formação, que sabem muito pouco sobre anestesia e aprendem muito com o canal também. E também o pessoal da enfermagem. Enfermeiros e técnicos de enfermagem que também vão lá e têm uma noção melhor até do dia a dia deles no hospital, depois de ver os vídeos. E também tem médico. Eu acho que médico deve ser uma parcela menor, médicos formados e anestesistas. Alguns também apoiam a iniciativa e vão lá mais por apoio à iniciativa do que para aprender alguma coisa nova. Mas seus vídeos são bons. Mas eu acho que... São divertidos. Eu acho que sim. Eu me esforço. São bons. Eu me esforço bastante. É, não. O que eu acho legal, quando a gente vê os seus vídeos, é que você coloca ali um humor legal, um humor bem saudável, bem legal, sem ser um humor pesado, né? Nada de muito... Um humor mais negro, né? Que diria um humor mais pesado, assim, né? E... Humor negro, me desculpe. Acho que não pode usar essa palavra. Hoje em dia tá mais complicado, né? É, desculpem. É um humor baixo, eu diria pra você. Um humor de baixo calão, de com palavrão, tudo. É um humor muito... É uma sátira muito bem feita, anestesia. Porque, talvez você que esteja assistindo não sabe, mas a gente passa muito apuro no hospital, né? E uma das coisas que é mais engraçada, que a gente sempre ouve no hospital, e que algum tempo eu tive algum problema com isso, né? Porque eu era recém-formado, mas sempre perguntavam pra mim, doutor, o senhor é médico, né? O anestesista precisa ser médico? Não dá pra fazer um curso técnico, né? Isso durante algum tempo isso me ofendeu, né? Que eu tava ali ralando, né? Pra ser anestesista e, poxa, ninguém nem sabia que a gente era anestesista, né? Então era muito engraçado, né? Chama o médico, né? Não, o senhor é anestesista, você não é médico, né? Outro dia colocaram um recado num grupo de WhatsApp lá do hospital, olha pessoal, todos os médicos, anestesistas, enfermeiros, sabe? Tipo... Sim, tem uma separação, né? Médico e anestesista. Mas anestesista, aí eu falei, aí eles falaram, pô, você não vai reclamar? Eu falei, ah, já passou minha época de reclamar, né? Então é engraçado, porque a anestesia é meio uma incógnita, né? Que ninguém sabe muito. E você falou dos acadêmicos, agora mais acadêmicos tem lá no hospital rodando com a gente, né? De duas faculdades até. E eu vejo que eles não sabem nada de nada, de nada. Eles não têm nem noção de anestesia, assim, porque a anestesia, ela é negada na faculdade, né? A gente tem um período muito curto de anestesia e eu lembro que na minha época da faculdade a gente ficou, acho que uma semana ou quatro dias na anestesia dentro do centro cirúrgico. A gente não viu nada, nem sabia nada, né? Então realmente anestesia é um mito dentro da medicina, né? Muitas vezes próprios colegas cirurgiões, eles falam algumas coisas pra gente e falam, poxa, mas você não tem ideia do que você tá falando, né? E é um mito, né? É um outro mundo, né? É, não. O que eu aprendi na residência, assim, nada na faculdade me preparou pro que vinha. Nada, zero. Nos meus três anos de residência, assim, foi um mundo completamente novo que apareceu pra mim na residência. Inclusive, assim, essas histórias de, ah, não é médico e tudo mais que você falou, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, cara. Eu, na minha residência, eu era R2 de anestesia e a gente passava num estágio no hospital João XXIII, que quem é de BH conhece com certeza, é referência em trauma de Minas Gerais. E quem gera a instituição é a FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. E aí a FEMIG, vira e mexe, ela lança concurso público pro hospital. E aí eu não esqueço, cara, uma faixa oficial da FEMIG na porta do João XXIII, concurso público para médicos e anestesistas. Falei, pô, cara, assim, não é que me irrita, né? Não chega a ser irritação. Eu ri quando eu vi a faixa. Mas vindo de uma instituição oficial, né? Que tá divulgando um concurso público, fica feio pra instituição, né? Não saber disso. Não dá credibilidade, né? Sim. Agora, o paciente, quem tá assistindo que não é da área, não tem a menor obrigação de saber isso, né? E não sabe mesmo. Não, não sabe mesmo, mas hoje... Então é normal. Não, é que eu acho que com o tempo você vai ficando um pouco menos... Vai se acostumando também e você... Quando a gente é recém-formado, a gente tem uma cabeça. Quando a gente vai ficando mais velho, tem outra e não tem nada de certo nem errado. São só maturidades que você vai tendo na sua formação profissional. Forma de enxergar a vida, né? E forma de enxergar. E hoje, obviamente, isso... Eu me divirto muito. Eu dou muita risada, né? Com essas situações. Porque eu acho que a gente acaba... Eu acabo me divertindo, né? Sim, com certeza. Mesmo porque eu vou pro hospital, é um lugar que eu vou muito feliz. Não é um lugar que eu vou triste. Eu vou pro hospital feliz, porque no hospital é um ambiente estressante, tem todos os problemas, mas ainda é um ambiente gostoso. A gente gosta de sentido. A gente escolheu fazer isso, né? A gente escolheu, é. E acaba sendo engraçado. O que mais aí de situações cômicas aí que você encontra aí? Cara, eu até acho engraçado, assim, brincadeiras à parte. Eu falo, assim, que é até bom não saberem que eu sou médico. Porque quando sabem que você é médico, sempre querem te pedir alguma coisa. Ah, eu quero uma receita, eu quero um atestado. Dá uma olhadinha aqui na minha lesão aqui, né? No nosso caso, ninguém sabe. Então ninguém te perturba. Eu tô brincando, viu, pessoal? Assim, pode pedir, pode vir atrás da gente, mas é engraçado porque eu até coloquei no meu Instagram recentemente um caso que aconteceu comigo. Eu tava no centro cirúrgico e aí eu saí do centro cirúrgico pra ir até o quarto ver um caso de cefaleia pós-punção. E aí no corredor, indo até o quarto, algum acompanhante que tava no corredor me parou e perguntou assim, ô, por favor, o senhor é médico? E aí eu já sabendo como que as pessoas não conhecem a nossa área. Falei assim, ah, eu sou anestesista. E a pessoa na mesma hora, ah, não, tá bom, obrigado. E eu olhei assim, beleza. Segui meu caminho, vida que segue, entendeu? Então assim, as pessoas não sabem, elas não te pedem coisas. Tem essa pequena vantagem. Mas, outro caso que eu gosto muito, cara, nesse mesmo João XXIII, também na minha residência, um plantão noturno, já terminando, eu tava saindo do hospital pra ir pro hospital sede da minha residência, às sete horas da manhã. Na portaria, o porteiro do hospital me parou e perguntou assim, ô, por favor, o senhor é da anestesia, não é? Aí eu falei assim, sim, sou assim. Aí ele perguntou assim, e vem cá, como é que faz pra ser esse tal de anestesista? Aí eu falei assim, vai, cara, você faz seis anos de medicina, né? Você se forma, vira médico. Depois, você faz mais três anos de residência médica em anestesia e pronto, você vira anestesista. Aí ele ficou assim, assustado, né? Pasmo. Nossa, mas, então tem que fazer anestesia antes? Ah, cara, então não vai dar, não. É porque meu irmão tava na dúvida se fazia anestesia ou TEC de raio-x. Aí eu falei assim, olha, cara, assim, TEC de raio-x é mais rápido. Se ele quer já se formar logo e entrar no mercado mais rápido, é mais fácil. Ele pode fazer os dois, ele é capaz dos dois, mas vai ser muito mais rápido. Então é assim, o pessoal acha que anestesista é um técnico que fez um curso de um a dois anos e formou como TEC de enfermagem, não desmerecendo nenhuma área. Mas assim, a formação é muito mais longa, né? É, mas é um pouco mais demorada, um pouco mais complicada do ponto de vista do dia-a-dia, né? Assim. E muita gente acha que você chega lá, faz anestesia e vai embora pra casa. Ah, já anestesiou e pronto, né? Vai embora. E aí eu sempre falo também que um dos papéis principais do anestesista não é só tirar a dor, né? E fazer dormir, mas é assim manter a homeostase, né? Que é manter o equilíbrio do corpo, as funções vitais o mais perto do normal ao longo de uma cirurgia, né? Então esse papel nosso depende da gente tá lá do lado do paciente o tempo todo até acabar a cirurgia. Então não dá pra eu dar uma injeção e ir embora, né? Como muita gente acha que é, né? Muita gente acha que é isso, né? E isso é engraçado que os pacientes olham pra mim e falam assim, mas o senhor vai ficar aqui, né? Do lado, né? Eu falei, não. Parece que é óbvio, né? Mas não é. Não é, porque eles não têm noção e realmente não existe essa noção, né? Do... De conhecer esse profissional. Acho que é até importante a gente, né? Através desses bate-papos aqui mais informais, a gente conseguir conscientizar e até explicar pra população que realmente tem uma formação diferente, né? Eu já trouxe aqui alguns outros anestesistas também que a gente sempre debate sobre isso. Se você estiver aí olhando, tem aí outros podcasts que a gente pode... Vocês podem consultar aí no canal que vocês vão ver esse papo, né? Então, essa formação, ela é muito extensa e muito complexa. Isso é, é muito bacana. Mas conta mais do seu canal aí. Como que surgiu essa ideia de fazer esse canal? Por que que você resolveu fazer um canal Quem Tem Medo de Anestesia? Aliás, o nome é muito bom. Parabéns. Aliás, esse nome, só uma curiosidade, ele veio porque assim, eu também gosto muito de música clássica, que também é outro terreno que as pessoas conhecem muito pouco e acham que é coisa de velho, de gente chata, né? E o Neto é violinista. Não, eu arranho, né? Eu faço aula de violino, entre ser violinista tem uma grande diferença, né? Mas é alguma coisa já, né? E aí, há muito tempo, tinha um programa na televisão que um senador apresentava na TV Senado. Coisa chata, né? Existe isso na TV Senado, jura? Existia. Se ainda tem, eu não sei. Mas eu via nesse canal um programa, que era Quem Tem Medo de Música Clássica. Ah, legal. Que o Arthur da Távola, que era um senador que faleceu, já apresentava. E como que era o programa? Ele colocava um concerto, uma sinfonia, deixava tocar inteira e no fim e depois ele repetia o concerto comentando passo a passo cada instrumento, a história do compositor, a época que foi feita a música. E eu adorava esse programa. E aí, assim que eu pensei no canal, falei, putz, esse nome, eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou fazer. Tem muito a ver e pegou, eu acho que ficou legal, acho que foi uma boa escolha. Ficou bem legal. E cara, eu sempre consumi muito YouTube. Sempre gostei muito de ver YouTube. Então, pra mim, eu via que tem um público muito grande nessa rede social e que eu tinha um alcance, uma forma de alcançar pessoas muito fácil. Então, eu comecei o YouTube e o Instagram. Ele veio paralelamente, mas como uma forma de divulgar o YouTube. Eu não queria ter Instagram. Eu não consumo tanto Instagram quanto eu consumo YouTube. Mas as pessoas, em geral, consomem muito Instagram. Então, eu meio que fui obrigado a criar um segundo perfil pra tentar, através dele, divulgar o YouTube. Tem gente que segue o Instagram e não conhece o YouTube, né, Pitty? Tem pessoas que... Foi. Mas o Instagram foi para isso, mais pra eu divulgar o YouTube. Eu até preciso reforçar mais lá no Instagram que tem o YouTube também, né? Porque me deram fazer vídeos um pouco mais longos, explicando melhor as coisas, né, sobre como a anestesia funciona. E no Instagram é tudo muito mais rápido. Então, eu não teria tempo de falar o que eu gostaria no Instagram. E já tendo o YouTube funcionando, eu posso fazer coisas mais rápidas no Instagram porque eu tenho ali o embasamento pra quem quiser saber mais, a pessoa ir até o YouTube, entendeu? Legal. Então, funcionou bem. E eu acho que é isso, cara. E outra, né, se... Pensei, putz, se isso um dia der certo, é mais uma fonte de renda que pode ser interessante, né? Sim, sim. Não é fácil você monetizar no YouTube porque o povo não sabe o trabalho que dá fazer um vídeo pro YouTube. Eu achava que era fácil até eu começar a fazer. Fazer roteiro, gravar, editar, fazer a thumbnail, né? A capa do vídeo. Então, assim, a gente perde muito tempo. Por isso, eu não posto tanto quanto eu gostaria. Se eu postasse mais vídeos com maior frequência, eu teria um canal maior, eu imagino. Mas estamos indo, né? Devagarinho. Ah, devagar. A gente está indo. Acho que monetizar, acho que é um segundo passo, né? Mas eu acho que é uma coisa importante também porque imagino que essa monetização, ela não funciona pro seu sustento, né? Seria você acabar investindo cada vez mais nesse canal. Eu acho que ele cresceria, né? Com equipamento, com outras divulgações ou outras formas. Eu acho que isso é a parte legal. Mas a forma de fazer o seu canal é legal. A forma como você coloca a anestesia é muito interessante, né? E você tem uma veia humorística aí, né? Muito boa, né? Quando você faz as vozinhas, né? Você pergunta pra um e o outro responde. É muito engraçado aquilo, né? Eu dou risada com aquele gênero. Talvez porque eu te conhecer. Eu acho que eu dou mais risada ainda porque eu vejo muito, né? Você ali. Então, essa parte humorística, de onde que veio isso aí? Ah, cara. Putz, eu não faço ideia, viu, Pitty? Eu sempre pensei, quando eu tive a ideia do canal, a minha ideia era vou fazer o canal pra poder brincar dessa forma. Eu tinha medo de... que tem uma linha entre o engraçado e o ridículo, né? Ah, e o ridículo, sim, com certeza. Então, eu sempre tenho medo de passar... É no ridículo. Ultrapassar a linha do ridículo. E eu acho que eu passei algumas vezes, mas na maior parte das vezes... Eu acho que ficou numa dose satisfatória. Não, ficou numa dose boa. Sem ficar ridículo, né? Dose boa. E como o foco não são médicos também, né? Eu quero que a pessoa que não sabe fique... Seja light o assunto, seja leve, né? E não uma coisa maçante. Porque eu acho que é isso que atrai as pessoas. Se eu vou falar de fisiologia, de farmacologia, de forma maçante, igual eu falo pra um acadêmico de medicina, aí quem não tem interesse pela área já previamente não vai ficar lá. Então, eu acho que eu sou obrigado a fazer alguma coisa bem mais humorística... Light. Pra manter o povo lá, vendo o vídeo, né? Eu acho que tá indo bem. Tem dado certo, né? Tem, tem estado bem. Tá bem divertido, assim. O canal é divertido. E conta aí quais são os mais vistos no seu canal, no seu Instagram, que você tem mais visualização aí. E, obviamente, fala da gente dessas passagens, né? Tipo, as cinco coisas que irritam mais o anestesista. Sim, sim. Não, esse vídeo eu fiz, assim, quero fazer um assunto pra bombar no YouTube. Eu achava que esse assunto ia ter repercussão. Então, isso foi meio que premeditado, que ele ia ter muita visualização e teve mesmo, né? Porque, cara, no dia a dia, anestesista é um povo que a gente fica o tempo o dia inteiro enclausurado no centro cirúrgico. Então, as pessoas acham que é um dia a dia leve, que a gente não faz nada, fica lá sentado o tempo todo. Mas, assim, eu vejo o anestesista como um cara que tem um nível de tensão basal, que ele tá sempre preparado pro pior. O pior raramente acontece, mas a gente tá sempre meio um pouco tenso. A gente brinca, né? Tipo bombeiro. Exatamente. Ótima analogia. Ótimo, ótimo. Perfeito. Enquanto o pior não acontece, a gente tá ali brincando. Estamos ali brincando, conversando, né? Lendo alguma coisa e tal. Mas, como a gente tá ali preso o tempo todo, vai sendo uma profissão bem angustiante em muitos momentos. Você fica mais com os nervos à flor da pele, muitas vezes. E, às vezes, pequenas coisinhas que se repetem todo dia ao longo de vários anos de profissão vão te saturando. Te enche o saco. Enche o saco, essa é a palavra. E aí eu tentei resumir alguns dos pontos que a gente vê com frequência na relação com cirurgião, na relação com a enfermagem, na relação com o paciente que vão nos cansando e coloquei num vídeo. E, assim, de novo, lá eu falo que é uma brincadeira o vídeo, né? Ninguém fica bravo de verdade, xingar, de brigar, de sair na mão, né? Isso não acontece. Mas, na hora, tem um estresse, a gente resolve depois... Toda relação profissional ou não profissional tem estresse, né? Sim. Não é só. Estresse entre nós, entre nós e os cirurgiões, entre nós e a enfermagem. Às vezes, rola uma farpa. Sai, sai uma fresquinha gostosa. A gente se conhece, exatamente, vai esquentar um pouquinho o dia a dia. Bom, bom. Pra dar agitada. Depois, conversa e melhora, né? Mas, assim, por exemplo, lá eu falo dos pacientes, né? Como irritar o anestesista vindo do paciente. Já aconteceu, nem uma, nem duas, mas várias vezes de paciente que sabe que se não tiver de jejum, a gente cancela a cirurgia. E a pessoa vem e mente pra gente que tá de jejum, sendo que não está. E quando eu descubro que a pessoa mentiu, pô, você fica nervoso, né, cara? Fica louco da vida. Você fica maluco. Até porque, assim, isso põe a pessoa em risco e põe a gente... Por que o jejum é importante? Cara, vamos lá. Boa pergunta pra quem não é da área. Quem não é da área que tá vendo aí. Sim. Quando você tá acordado, né, consciente, você tem reflexos protetores da via aérea. Ou seja... Você já deu uma engasgada comendo. Sim. Quando você engasga, você bota pra fora a comida pra que ela não caia na sua traqueia e vá parar no pulmão. Então você não respira aquela comida, né? Porque o engasgo é uma proteção que o seu corpo tem contra a broncoaspiração. Que nada mais é do que alguma comida cair no lugar errado, né? Pra traqueia e pros pulmões. Quando eu anestesie o meu paciente, ele vai perder esses reflexos. Eu vou abolir os reflexos protetores da via aérea, né? Da respiração. E aí, se por acaso ele vomitar ou se alguma comida voltar pra boca, isso pode cair no lugar errado e ir pro pulmão, que é o que a gente chama de broncoaspiração. Então o jejum é fundamental pra evitar a broncoaspiração, que é muito grave e complica muito uma cirurgia que poderia ser simples. Então se não tá de jejum, não posso sedar nem fazer geral no meu paciente. Então quando a pessoa mente o jejum, ela se coloca num risco muito grande. Não, tem mãe que mente jejum de criança, né? E a gente fica desesperado. Sim. Criança é pior ainda, né? Sem uma aspiração, né? Lembrar que o conteúdo gástrico, pessoal que talvez não saiba, o conteúdo gástrico ele é ácido, né? Então é um ácido sendo despejado dentro da região respiratória, onde a gente tem que trocar o CO2 com oxigênio, né? Então, além de um problema local, né? Tem um problema de distribuição de gás. Sim, sim, sim. A gente fica aí. Isso é muito sério. Depois do jejum, qual que é a outra coisa que te irrita? Isso aí, o nosso... Assim, eu como trabalho com oncologia já há muito tempo, né? Eu tenho cirurgias muito longas no meu dia a dia. E a gente sabe, né? Que oncologia, o cirurgião pode abrir o paciente e encontrar algo inesperado e a cirurgia que ele achava que seria... Longa. Ou isso, né? Ou curta e vira longa, ou seria longa e fica curta, né? Tudo pode acontecer, né? Só que assim, os cirurgiões sabem disso, mas eles sempre... Sempre não, né? Vamos ser justos com cirurgiões, mas é comum o cirurgião falar pra você, ah, não, ô Neto, cara, aqui a cirurgia vai ser rapidinha. Eu falei, cara, aqui é só uma biópsia. Vamos entrar com a câmera do vídeo, fazer uma biópsia e acabou. Ah, mas ô doutor, eu preciso invadir o paciente? Pegar uma pressão arterial invasiva, um acesso central? Não, que bobagem, que é só vídeo. Meia horinha já acabou. Aí o cara acaba de entrar com a ótica. Neto, vamos converter, laparotomia. Falei, mas não era só uma biópsia? Ah, não, não, mas mudou aqui. Agora vai ser uma colectomia esquerda, mais pancreatectomia com splenectomia. Falei, como assim, cara? Vai arrancar metade do paciente. Então, assim, isso não é de vez em quando, é muito frequente. Então, o cara sabendo que isso pode acontecer, ele sabe, né? Mas ele sempre fala pra você... Ele sempre minimiza o dano. Não, aqui não vai sangrar nada, vai ser muito tranquilo. Tudo tranquilo. Parece que é ofensivo pro cirurgião falar que pode sangrar, que pode ser grande, pode demorar. Não, cara, é normal. Eu estou contando com a demora, se sangrar mais do que eu esperado. Eu estou pronto pra isso. Mas se eu souber de antemão, eu me preparo melhor, eu preparo o paciente melhor. Mas o cirurgião tende... Não todos, é claro, pessoal. Aí, ó, vou deixar uma ressalva bem importante aí. Né, Serjão? Então, assim, tem cirurgião que tende a minimizar a sua cirurgia. E isso irrita o anestesista, né? Próxima, terceira. Aí, depois, a gente vai conversar e tal e tudo mais. Cara, eu preciso lembrar, são cinco, né? Já falei de duas. A que ninguém nunca esquece é essa aqui, ó. Se acabar o café no centro cirúrgico, cara... Ferrou. Aí, é a pior de todas. Acabou o café, acabou. Acabou o plantão. Então, assim, anestesista, cara, é uma raça movida a café. Tem alguns que não tomam café, que eu acho, assim, não são pessoas confiáveis, né? O cara que anestesia e não toma café, tem algo errado. Pois é. Mas existe. Café é primordial. Café é primordial. Se acabou o café, isso irrita o anestesista. Irrita o anestesista. Não faço, não tenho dúvida. Uma coisa que me irrita muito é quando eu tô anestesiando e o cara já começa a pintar o paciente, já querendo que eu jogue a campo. Putz. Falo, calma, para. Deixa eu fazer primeiro aqui. Boa ideia para a parte 2 do meu vídeo. Para a parte 2 do seu vídeo. Isso eu fico maluco quando eu tô ali fazendo os procedimentos e o cara... Você tá fixando o tubo, né? Acabou de entubar, vai fixar o tubo, o cara tá pintando e colocando o campo. O cara já começa a mexer no paciente e fala, não, pera, porque tem que colocar manta térmica, tem que colocar um monte de coisa no paciente e aí já tem aquela pressa de... E não é uma urgência ainda, não tô falando do dia a dia padrão. Ali que tá marcada pra começar às 8 da manhã. Já são 9 e meia e ninguém chegou ainda. Sim, exatamente. Mas essa cirurgia é que eu fico maluco com isso, com essa coisa. E que o podcast é um desabafo também, né? É um desabafo. Outra coisa que eu fico maluco, mas é que isso faz parte do jogo que os internos, né? Que ficam dando os pontos lá pra fechar o paciente, os pontos da pele, né? Que geralmente é mais uma cirurgia, né? Sim. E aí você já tá ali, né? 3 horas, aí ainda vem o interno pra dar o ponto da pele, mas 40 minutos você vai dar 5 pontos. Você fala, não, eu quero morrer aqui, eu não quero ficar aqui nessa cirurgia. Mas tudo bem, isso faz parte do jogo, não tem jeito. Mas de vez em quando, quando eu vejo, eu falo, nossa, o interno... Ou mesmo o R1, né? Primeiro dia do R1 da cirurgia, né? Vai dar ponto pra fechar a barriga e você... Puts, tudo bem. Todo mundo já foi residente, isso faz parte, né? Mas, cara, dá preguiça, né? Não tem jeito. É que de vez em quando você olha... Não é sempre que você tá... Também de vez em quando você tá de saco cheio, né? Você não tá sempre em zen, né? O dia que você tá com problema, a gente tá de saco cheio. Então a sua paciência, obviamente, a gente é humano, né? Sim. Não é porque você é médico que você deixou de ter sentimentos, deixou de ficar de saco cheio, de ficar estressado. Tem problema fora do hospital, né? Sim, lógico. Tem problema em casa, na família, tem milhões de problemas. E aí de vez em quando você... É difícil, né? Você conseguir separar, né? É um erro, a gente tem que deixar os problemas fora quando o paciente. Mas somos humanos, né? Não somos robôs, né? Não é computador. Sim. Então quando eu vejo ali, de vez em quando eu tô de saco cheio... Tava lembrando disso hoje, que eu tava anestesiando e... E aí o interno tava fechando lá a barriga, né? Dando os pontinhos na pele, junto com os residentes, óbvio, né? E aí eu tava pensando nisso. Tô super tranquilo, não tava com pressa, nem nada, né? Tô óbvio. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei, putz, né? Vou marcar o tempo que ele demora pra fechar. E demora, óbvio, né? Sim. Mas é engraçado. E até assim, também é legal falar isso aí, porque... Às vezes o cirurgião pode achar que a gente quer acordar o paciente rápido, já resolver logo, estubar e acordar o paciente. E tem que ter uma noção também da anestesia, que a gente vai sempre adaptar a anestesia ao grau de agressão cirúrgica. Então, assim, momentos em que o estímulo doloroso é maior, requerem anestesias mais profundas, mais intensas. Momentos em que o estímulo é muito menor, eu vou precisar de uma anestesia muito menos intensa, pra evitar hipotensão, bradicardia ou um bis muito baixo. Então, nesse momento que tá o interno dando ponto na barriga, o estímulo é muito menor do que no intraoperatório. Então, eu tenho que ter uma anestesia muito mais superficial. E, às vezes, o paciente começa a exibir sinais de recuperação que podem incomodar o cirurgião, mas a gente não faz de propósito, né? A gente não quer te atrapalhar, dar ponto. Isso aí é necessário pra evitar que o paciente fique hipotenso, que tenha repercussões de uma dose excessiva, né? Então, assim, pessoal, não é de propósito. A gente faz porque a gente adapta a anestesia pro grau de agressão cirúrgica, né? É, isso é só um ponto importante. É, porque eles acham que a gente quer sacanear, né? Não, vamos dar ponto aí com o paciente mexendo, né? Não, não é isso, né? Faz parte, né, da anestesia, né? E lembra mais um aí que irrita? Ai, cara... Outro dia também eu coloquei lá no... Coloquei no meu Instagram também, cara, do cirurgião que ia entrar como urgência lá no bloco cirúrgico. E aí, às três e meia da tarde, tinha acabado tudo. Eu poderia ir embora, mas ia entrar uma urgência às quatro da tarde no bloco cirúrgico. Aí tinha lá a R1 da equipe, tava lá já, pediu pra eu esperar que o cirurgião-chefe tava chegando. Ia chegar às quatro horas. Deu quatro horas, cadê o chefe? Não apareceu e ele ligou falando que ia atrasar. Deu quatro e meia, ele não chegou. Deu cinco horas, ele não chegou. Iu lá esperando, já uma hora e meia esperando. Cinco e vinte, chega o cirurgião-chefe lá e eu vou lá perguntar Ah, e aí, doutor, como é que vai ser aí a cirurgia? Como é que você pretende fazer? Não, Neto, fica tranquilo aqui, é com local só, vai precisar de você não. Tá tudo aqui, é rapidinho, é só drenar uma fístula, pode ir embora, tá liberado. Eu fiquei assim, você tá de brincadeira, né, cara? Não, agora você põe lá que eu vou anestesiar. Eu fiquei quase duas horas esperando o cara chegar e quando ele chegou, ninguém me avisou que era com local a cirurgia. É pra irritar qualquer um, né? É, não, isso aí... Essa aí... É. Né, porque foi um dia que tudo acabou cedo, que eu poderia chegar em casa mais cedo, curtir meus filhos, minha família, ir correr na academia, fazer qualquer coisa, né? Mas não. É, não. Então, é difícil, mas faz parte, né? Não, faz parte. A gente escolheu anestesia, é isso aí, cara, faz parte, não tem que reclamar. A gente tá, tá, que tá no jogo é pra isso aí mesmo, né? Não, é, tem muita coisa que a gente acaba ficando ali no dia a dia que acontece, que você fica maluco, né? Outro dia me acordaram duas horas da manhã pra assinar uma receita. É, desnecessário, né? Aí eu falei, pô, assim, tudo bem, né? Assim, até poderia assinar sete horas da manhã, né? Sim. Não deu problema nenhum, né? Mas era tipo três horas da manhã, não tava tendo nada aí. A gente, pô, quer descansar um pouco também, né? Eu lembro que eu tinha trabalhado até meia-noite, assim. Não é que você trabalha até meia-noite, né? Aí tipo duas horas da manhã, você tá dando uma descansada, né? Mesmo porque no outro dia, de novo, estamos lá às sete da manhã, né? Então tipo essas cinco horinhas, quatro horinhas que você dorme, te ajuda no outro dia. Porque a vida é puxada, né? Então não tem jeito. Essas coisas acabam irritando o anestesista mesmo, né? É um dos pontos que você pode colocar no seu próximo post, né? Até voltando um pouquinho no assunto anterior que você falou, que eu queria comentar um pouquinho até pra se tiver algum acadêmico nos ouvindo aqui agora, de medicina, né? Cara, que eu, na faculdade, em nenhum momento do meu curso, eu pensei em ser anestesista. Então assim, quem tá ouvindo aí que tá fazendo medicina, que nunca pensou em anestesia, não sabe como é que é o negócio, eu formei em medicina sem pensar em anestesia. Eu queria fazer endócrino quando eu me formei. Então, todo o meu curso eu pensei em fazer clínica médica. Eu era o clinicão, adorava ambulatório, clínica médica, discutir casos com professor, não sei mais o quê. E aí, quando eu me formei, a gente cai no mundo, né? No mundo de verdade, assim. E aí fui pro PSF. Eu fiquei um ano fazendo PSF. O que é PSF? É o Programa de Saúde da Família, né? Porque ninguém conhece direito, né? É. Então assim, aí você cai na medicina de família. Hoje tem residência pra isso também, né? E aí assim, quando você é recém-formado, é muito comum o recém-formado caminhar pra esse caminho, pra ganhar um dinheiro, né? Pra pronto-socorro. Ou pronto-socorro e tudo mais, né? Achando que a unidade básica de saúde é o negócio mais leve que você pode começar por ali. Cara, eu respeito demais quem trabalha em UBS, porque é muito pesado. Você lida com problemas sociais que não te preparam pra resolver. As demandas são gigantescas, assim, muito difíceis. E eu fiquei louco fazendo PSF, né? Porque eu não tinha preparo praquilo. E na faculdade, eu adorava clínica médica. Por quê? Porque numa manhã na faculdade, eu atendia dois pacientes, anamnese de uma hora, exame físico, discutia o caso com o professor e era lindo. Chega na UBS... 45 consultas em 2 minutos e meio. Exatamente. E o povo lá fora xingando, que tá demorando atendimento, te xingando lá fora. Cadê o doutor que não aparece, não sei o quê e tal? Cara, é muito estressante. E aí, por um momento, eu falei, cara, não dá. Isso não é pra mim, né? O sistema não é pra mim. Eu não dou conta. E outra coisa, né? Endócrino, o que eu queria fazer. Você vai na faculdade, endócrino, é só doença bacana. Paratireoide, hipófise, hipotálamo. Só doença interessantíssima de se estudar e de tratar. Diagnósticos dificílimos, super complexos. Legal de tratar. Chega no seu dia a dia, na endócrino, você trata muito obesidade e muito diabetes. Diabético. Né? Então, é muito importante, mas não tem aquela emoção que eu achava que teria na faculdade. E eu pensei, putz, e agora? Procurar coisa emocionante. A clínica médica não é pra mim, cara. E agora? E nesse ano, foi em 2007, foi quando eu conheci a minha esposa e o pai dela era anestesista. Ele já é falecido, então eu falei, era por isso. Mas ele foi um cara que falou muito na minha cabeça que a anestesia era muito bom, que eu tinha que fazer anestesia, que era a melhor área que tinha, que era o melhor médico que existia, era o anestesista, que manja de fisiologia, farmacologia, dá diagnóstico rapidinho na urgência. E eu falei, pô, cara, será? Anestesia? Nunca pensei nisso antes. Mas eu tava tão desiludido com a medicina que eu falei, ah, cara, vou tentar anestesia. Fiz a prova da residência, passei, e depois de um mês de R1, eu tava apaixonado com anestesia. E aí, por isso, eu tô aqui hoje, cara. Mas, assim, nunca imaginei, na faculdade, anestesiologia era uma disciplina optativa que eu não fiz, porque eu achava que não tinha nada a ver comigo fazer anestesia. Então, eu não tive nada dessa área na faculdade. Então, se for o seu caso acadêmico de medicina, saiba que tem um universo gigante inexplorado pra muitos formandos em medicina. É, mas é que eu acho que o Word, eu acho que o conhecimento hoje, ele é muito mais difundido em tudo, né? É verdade. Você tem muito mais facilidade de obter informações, né? Sim. Sobre carreira, sobre pessoas, sobre tudo que você quiser, tem hoje na internet, né? Você entra na internet e você pesquisa. Aí você vê canal, você vê aqui o nosso canal, entra no portal Anestesia, que é o maior portal de anestesia que tem. Eu tenho... Você sabe, né? Trabalho fantástico. Porque a gente já faz isso faz mais de 10 anos, tudo. Você faz parte da história disso. Nem contei a minha história com o portal, né? Depois vai ser o próximo tópico. E eu acho que o cara hoje, ele consegue triar de uma forma diferente, né? Então, eu vejo hoje que as pessoas chegam mais informadas no hospital pra conversar comigo. Os que querem ser, os que pensam em ser. E aí, doutor, o que você acha? Não sei o quê. Eu sou bem sincero, eu sou bem franco nos prós e nos contras. Aliás, quando os residentes entram, eu já falo, ó, aqui é assim. Porque aí os residentes também não sabem isso. Eles não têm essa noção do que é, do dia a dia, de como que é, né? E eles se encantam, mas também tem o lado... Tem o lado negro, né? Tem o dark side, que é plantão, estresse, burnout. Sim. Tem uma série de... Não é o mar de rosas a anestesia, né? Tem um lado também que pode ser ruim, né? Dependendo da forma que você leva. Uma coisa que eu sinto falta em anestesia é eu conseguir fazer o meu horário. Então, tipo, o cirurgião consegue. Ele marca o consultório dele, ele opera na hora que ele quer, né? Ou que ele pode. Nós não. A gente depende totalmente da agenda do cirurgião, né? E do centro cirúrgico. Ou do centro cirúrgico. Isso é um... Eu sempre falo isso, né? E eu sempre falo para os residentes. Olha, a gente trabalha para o cirurgião. Muito mais do que para o paciente, a gente trabalha com o cirurgião, né? A gente faz parte da equipe cirúrgica, né? E isso é uma realidade. Sim. Eu não acho que tem demérito nenhum. De jeito nenhum. Acho que cada um está no seu quadrado e está tudo bem nesse ponto. mas, obviamente, a gente tem uma dependência de não poder ter horário, né? Sim. A gente tem o horário das sete às... Eu acho que isso é uma coisa que é ruim, mas é que é boa para a gente. A gente entra às sete às dezenove. A gente sabe que às dezenove a gente vai sair, né? O cirurgião não. O cirurgião, muitas vezes, ele tem que ficar até mais tarde no hospital, ele tem que passar a visita depois que ele sair da cirurgia, né? Então, tudo tem seu pró e seu contra, né? Muitos benefícios, sim. Não tem muita coisa que é boa, muita coisa que é ruim. Então, eu acho que as pessoas, né? Tem que saber optar. Mas eu acho que hoje é muito difundido, né? Eu acho que a gente tem muita informação na internet, a gente tem muita divulgação, né? A própria Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, a SESP, tem um projeto de acadêmicos. Sim. Isso é muito legal. Então, eu vejo que cada vez mais os acadêmicos interessados em anestesia já estão voltados, né? As ligas de anestesia hoje são muito fortes também. Acho que isso é um ponto importante. Sim. Para a nossa área. Então, hoje eu vejo uma movimentação diferente. Na minha época, nunca teve liga de anestesia, né? Existia sempre a liga de cirurgia, a liga de trauma, a liga de clínica médica, de dermato, mas nunca tinha a liga de anestesia. Hoje a gente tem muitas ligas de anestesia. Isso acaba favorecendo, né? Fortalecendo, porque eu vejo, inclusive, que as ligas ajudam muito nessa parte, porque muito a faculdade não dá. Então, eu vejo que as pessoas que fazem liga têm muito mais informação do que elas têm durante a faculdade. Então, isso eu acho que agrega um público maior, traz mais pessoas interessadas na profissão. Sim. E eu acho que na faculdade também é muito comum quem dá aula na faculdade, muitos não estão ali porque querem dar aula. Eles fazem, eles estão ali porque estar na faculdade é bom para eles e dar aula faz parte do que eles têm que fazer para a faculdade. Então, muitas vezes, as aulas não são tão inspiradoras, né? Como os alunos gostariam que fossem, né? Então, as pessoas acabam perdendo a chance de conhecer uma área, né? Eu acho que o portal tem o mérito de trazer o conhecimento de forma mais agradável do que a pessoa não teve na faculdade, né? Então, cursos como o portal, o Médicurso, por exemplo, que tem pessoas que estão ali porque querem dar aula, gostam de dar aula e isso faz muita diferença, né? Ah, não. E a forma como se coloca, né? Sim. O portal, acho que tem uma comunicação melhor, né? Com o público. Tenta atender a cada público, né? Do portal, desde o residente até o cara que está no TSI e os caras que estão atrás de módulos de especialização, né? Fazendo as revisões, os módulos de atualização que é um produto novo que a gente tem que trazer, que a gente trouxe aí com feras, né? Com o Caetano, com o Giorgio. Então, o módulo de atualização é um negócio legal porque isso é engraçado porque muitos ex-alunos do portal reclamavam, ó, agora acabou, eu já fiz TSA, virei TSA, e agora? O que vocês vão oferecer para a gente, né? Eu falei, pô, mas que área você está fazendo? O cara falou, ah, eu estou fazendo muita cardíaca. Pô, a gente vai ter um módulo de atualização cardiovascular com o Caetano. Pô, que legal. Isso eu acho que que foi um caminho, assim, que foi natural, né? Mas parece que atendia muito o mercado da gente, né? Eu acho que isso é legal. Depois tem de neuro, tem vários módulos de atualização, que eu acho que isso é legal também. Importante a gente estar atualizado no que a gente faz. Sem dúvida. Porque tem cara que está fazendo a mesma anestesia há 20 anos. Sim. É difícil. E eu comentei outro dia no hospital com um colega anestesista que eu fico vendo o que eu fazia de anestesia em 2013, quando eu entrei no IBCC, e o que eu faço hoje para a mesma cirurgia. É totalmente diferente. É uma coisa absurda, assim. Eu não entendo. É tão engraçado como que vai mudando. Você põe no seu dia a dia as novas condutas sem perceber. Você evolui muito rápido, né? Uma evolução rápida. E quando você compara de cinco anos para trás, cara, mudou tudo, assim. A forma como eu faço a minha anestesia, né? É muito engraçado, cara. Isso é uma verdade. É que você é bem mais novo, né? Eu comecei a fazer anestesia em 2000. Em 2000? Mas tão conservado assim, cara? Tão informal todo dia de manhã, né? Poxa, não é possível. Você em 2000 é mentira, pô. E aí, era muito engraçado, porque... Você tem quantos anos, Pitty? Eu tenho 4, 8. 4, 8. Eu ia chutar uns 4, 4 que eu ia chutar. Bom, obrigado. Agradeço. E é engraçado, porque, assim, em pouco tempo, depois que eu me formei, depois de uns 5, 6 anos de formado, teve uma evolução muito grande, muito rápida da anestesia, né? E quando eu comecei a fazer anestesia, eu usava muito alotano, né? Usava muito pancurônio, que são drogas que hoje a gente praticamente abandonou, né? Alotano eu nunca vi na vida. Pancurônio eu usei, mas alotano eu nunca vi. Influrano. A gente usava muito pancurônio. A gente não estubava o paciente, né? A gente deixava muito o paciente entubado. E mandava a proteína entubado. Então, esse negócio de estubar o paciente na sala, e o paciente sair falando, né? Que a gente faz neurocirurgia gigante, aneurismo, essas coisas. E acorda no intraoperatório. Como assim, né? O cara acorda e você fala, oi, tudo bem? Não, tudo bem. O cara vai... Isso, pra gente... Pra mim, foi um negócio, assim, fora da caixa, né? Quando chegou o Propofol, foi um negócio maluco, né? O Propofol... A minha residência, aquilo que eu fiz no ABC, né? Que hoje é da Faculdade de Medicina do ABC, mas antes ela era só num hospital que se chamava o Hospital São Caetano, em São Caetano do Sul. E esse hospital era um hospital particular. E ele era um hospital que já tinha dois aparelhos da Drager, que se chamava Cícero, que é um dos primeiros aparelhos da Drager. E ele já tinha Propofol, Cervoflorano e Rocurônio. Top de linha, né? Já tinha Cervoflorano. É, a gente usava Alotano, usava Isuflorano, usava Cervoflorano, mas a gente usava muito Cervoflorano, na época a gente tinha lá, então a gente usava Alotano e Cervoflorano, porque muita gente ainda fazia anestesia com Alotano, né? Usava o Pancurônio e eu comecei a usar o Rocurônio, também que era um bloqueador neuromuscular relativamente novo, né? Da época não existia a Sugamadex ainda, mas já existia o Rocurônio. E foi muito engraçado, porque como eu tinha muito disso na residência, quando eu estava no final da residência, comecei a dar plantão fora em outros hospitais, né? Eu estava quase formado, a gente já começava a dar uns plantões fora, ali na região do ABC. Eu ia para os hospitais e eu tinha um pouco de dificuldade, porque não tinha as mesmas drogas que eu tinha no meu hospital. Isso era engraçado, né? São várias realidades, né? Depois ficou um negócio super uniforme, né? E aí você começou a ter bomba de infusão, começou a ter... Eu tinha um preceptor que ele fazia anestesia venosa com Propofol e aí eu lembro que uma hora antes da anestesia a gente sentava, a gente abria uma planilha e a gente calculava pelo peso de Propofol e de infusão quantos ml e hora a gente colocaria por peso durante os 10 minutos. Aí tinha aquela formulazinha, durante 10 minutos, depois dá mais 10 minutos. Vai reduzindo a dosagem. Vai reduzindo, não sei o quê. E a gente calculava aquilo, né? E aí o cirurgião ficava louco e falava, pô, mas vocês demoraram muito para começar a anestesia. A gente falava, não, calma, nós estamos fazendo um negócio para a gente aprender, né? Aí apareceu a bomba infusão controlada, foi ridícula, né? Mas a gente calculava, eu lembro do Zé Correia, né? Que é um anestesista antigo lá do ABC, foi meu chefe lá, meu TSA, virou um grande amigo, né, depois. E a gente fazia as continhas lá disso e de alfentanil, a gente fazia as contas de alfentanil. E aí depois surgiu a bomba alvo controlada, surgiu o remifentanil e aí, obviamente, graças a Deus a gente parou de fazer isso porque, obviamente, a gente errava, né, em cálcula, né? Porque era, eu lembro que parecia aquelas equações de matemática do colégio, né? Provar um teorema, né? Pô, então a evolução foi muito grande, assim, de materiais de intubação, de monitorização, principalmente, né? De reconhecimento, né? Foi evoluindo muito rápido. Isso é fascinante na anestesia. Hoje você tem uma anestesia muito segura, né? Você anestesia a gente, pessoas de 100 anos, né? Coisa que era impensável, né? Era impensável, né? Há 20 anos, né? E é muito novo, né, assim, né? Há 20 anos era outro mundo, né? Pois é. Não, a gente, eu até brinco, porque quando eu era residente, quando o paciente tinha mais de 65 anos, a gente fugia dessa anestesia, porque a gente tinha medo de fazer, porque era velho. Hoje, nosso centro cirúrgico, 50% dos pacientes tem mais de 60 anos. Mas como é que tenta se bobear, né? É bizarro. O ano passado, o Ibeloni fez 10 anestesias em pacientes com mais de 100 anos. Caramba. Pra fêmur, pra fatura de fêmur, né? Ele publicou até um caso, e aí ele fez os 10 idosos com... E são pacientes complexos, né? Fatura de fêmur, né? São complexos de 100 anos, né? 100 anos é um século, meu amigo. Não é brincadeira. E essa pessoa viu muita coisa, né? Viu muita coisa, né? Então é uma evolução bacana, né? Porque você... E o próprio doutor Ibeloni, né? Esse tempo que a gente estava convivendo lá, que ele estava... Até chegar a pandemia. Depois que a pandemia, ele acabou sumindo do hospital, óbvio, né? Ficou em casa, né? Que já tem um pouco mais de idade, né? E aí ele estava com muito medo do Covid. Mas o tempo que ele ficou no hospital, ele me falava muito disso, das evoluções, né? E você ouvir de uma pessoa ainda que tem uma graduação, né? Ser um papa, né? Um cara diferenciadíssimo, né? Um cara que... O cara é um gênio, né? Assim, umas coisas que ele faz, umas coisas que ele inventou. Escrever um livro de hack anestesia. Pouca gente no mundo entende de hack como ele, né? Ele é um das referências, né? Então eu tive muita convivência com ele nesse ponto da evolução, tudo. Então ele contava as histórias. E eu sempre gostei muito das histórias da anestesia, né? Até a gente está montando aqui um podcast da história da anestesia. Putz, que legal. Então a nossa ideia é trazer essas pessoas para contarem esses aspectos interessantes. Porque a anestesia, ela é bizarra desde os seus primórdios, né? Sim. Tinha um anestesista que ele chamava Parsley. E ele foi alguns anos lá no CT, lá em São Bernardo, lá no ABC, que era do Tonelli, dar uma aula. Chamava Aspectos Bizarros da Anestesia. E ele contava de hack anestesia cervical. Ele contava... E a aula dele era de duas horas. Era uma aula só de história da anestesia. E eu adorava a aula dele, né? Ele, eu acho que ele foi, ele foi inclusive presidente da Federação Mundial de Anestesistas. Caramba. Ele foi o brasileiro. Não sei se é essa história direito, eu preciso me lembrar. Mas eu lembro que eu ia nas aulas dele e eu fui num congresso também assistir uma aula dele. E eu sempre me interessei muito por causa dessa evolução, né? Porque a história da anestesia é bizarra, né? Sim, pô. O começar da anestesia foi muito louco, né? E até no meu canal, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, que a minha ideia é fazer uma série, mas não tive tempo, porque dá mais trabalho fazer o roteiro, né? Procurar a história, a informação. Mas eu publiquei um vídeo sobre uma cirurgia que foi feita em 1816, algo assim, nos Estados Unidos, no interior do país. E naquela época não tinha nada de anestesia, nem pensava-se que fosse possível anestesiar o ser humano. E aí tinha uma mulher no interior que tinha um tumor de ovário, não sabia que era de ovário, mas era uma barriga com uma tumoração grande. E aí um cirurgião médico local foi avaliar a paciente e pra ir da casa dele até onde estava a paciente, ele teve que andar a cavalo por três dias na neve. Então já começa por aí as condições climáticas, não tinha hospital como tem hoje. Ele chegou lá e falou assim, olha, eu teria que operar a senhora, mas assim, não existe isso. Naquela época, você abrir alguém no meio era igual a matar a pessoa. Então assim, se ele tentasse fazer isso, ele ia ser preso como assassino. Mas ele fala que assim, ele poderia tentar fazer isso com ela, mas só se fosse na casa dele. E aí a mulher topa, porque ela tinha muita dor abdominal, ela estava desesperada. E aí o médico põe ela no cavalo dele, cavalga mais três dias pra casa com o paciente no cavalo, vê se hoje algum médico, hoje em dia, ia pôr uma pessoa no cavalo, assumir a responsa pra si. Chegou em casa, a cidade inteira, na época ficou sabendo o que ele pretendia fazer, juntou a multidão em volta pra linchar o cara, porque ele ia operar a paciente, e aí ele abre o abdômen da mulher sem anestesia, a mulher começa a gritar, mas não doutor, continua, eu aguento, eu aguento. E a história é narrada por um livro que chama O Século dos Cirurgiões. Não, sim, eu li esse livro. Eu li isso. Então essa história tá lá, esse relato. E aí ela vai gritando e uma hora ela perde a consciência, eles terminam a cirurgia, que durou em torno de meia hora, de pele a pele, porque o cara se demorasse mais, ela ia morrer na mesa. E essa mulher não morreu, viveu mais 33 anos depois, se eu não me engano, sem o tumor, e o cara salvou a paciente. E sem a cirurgia, ela teria morrido naquele ano. Entendeu? Então, assim, o cara operar a mulher em casa, sem anestesia, amarrar uma mulher pra ela não sair pulando na cirurgia. Então, assim, são histórias muito bizarras. Muito bizarras. E o povo hoje tem medo da anestesia, né? Pois é. Então, assim, operar sem anestesia é que é o pavor, né? Com certeza. Não, é porque... Pô, cara, então, assim, é fantástico o tanto que isso evoluiu, né? E no mesmo livro conta quando surgiu a anestesia, lá com o Thomas Morton, e antes dele outras tentativas aconteceram também, mas quando surgiu a anestesia, as pessoas que vivenciaram esse momento se emocionavam de ver, nossa, mas não tirou a dor. Como assim? Era de chorar. O povo chorava de ver uma cirurgia sendo feita sem dor. Mas sabe que muitas vezes... É lindo isso, né? Mas sabe que... Isso é engraçado. Eu já até postei no Instagram, né? Era uma perna, né? Uma perna toda detonada, assim, e os ortopedistas lá arrumando o osso, o osso pra fora, né? E aí eu postei e falei, poxa, como a anestesia é boa, né? Porque, meu, o cara não sente nada e você manipula ali com... É que como é todo dia que a gente faz, você vai começando a ficar mais... Você vai se habituando, vai se anestesiando também, né? As emoções em relação a isso. Mas é engraçado porque quando eu olho, eu falo, puta, quando abre o peito, né? Quando faz a esternotomia e o coração aparece batendo, isso pra mim sempre é um momento muito bacana, assim, né? São duas coisas que eu sempre... É mágico. Que eu acho bacana, que isso que é... É... Abrir, né? A esternotomia e ver o coração batendo. Com a pessoa viva e sem sentir dor, né? Isso eu acho legal. E quando abre a barriga e sai o neném. São duas... 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 Dois momentos que eu acho que são muito fascinantes pra qualquer um. Pra médico, pra leigo, pra pessoa, né? Eu acho que são dois momentos que me trazem sempre muito... Muito... Muito orgulho de fazer parte disso, assim. Acho que isso é... Acho que é um... É uma parte poética, até, assim. Sim, com certeza. A licença poética pra gente falar disso. Mas é um negócio bacana porque é mágico ali. E também como que a anestesia permitiu que a cirurgia desenvolvesse, né? Sem anestesia, a cirurgia não ia acontecer, né? Nossa, a evolução... Porque antes pra você ser cirurgião você tinha que ser rápido, né? Sim. Os bons cirurgiões eram os rápidos. Tem até uma história de... Que eles seguravam, né? As pessoas, né? Pra... Eles seguravam as pessoas pra serrar a perna, né? Que geralmente se faziam amputações eram coisas pequenas... Pequenas. Eram coisas que não envolviam órgãos, né? Ninguém entrava na barriga, né? Cabeça. E aí eles... Tem uma passagem que... Eles estavam segurando, né? O paciente... Olha aí, nossa internet aqui tá falando aqui. Deixa eu desligar a minha internet. Um convidado especial aí. A Siri. E aí ele... Ele... Segura um cara, né? Pra operar. Dois assistentes seguram. E aí o cirurgião vai... Vai... Vai fazer a incisão. E aí o paciente se mexe. E aí ele... Ele rasga os dois... Os dois assistentes. E ele fura, acho que, a barriga do paciente. Eu sei que os três morrem. Né? Então... A cirurgia com maior vitalidade. É 300%. Morre o paciente e os dois assistentes. Acho que o cirurgião morre de infecção. Não, a gente tá rindo pra não chorar, né? Mas essa era a realidade antigamente, né? Sim. Então... A anestesia realmente... Possibilitou isso. E aí vem toda essa história aí da... Até a anestesia. Eu leio bastante isso. Então... Tem várias histórias, assim, legais. E eu acho que muito da história da medicina e da cirurgia ela segue a partir da descoberta do éter. Sem dúvida foi um marco pra todas as áreas cirúrgicas, né? A gente talvez tivesse muito conhecimento clínico, mas a gente tinha muito pouco conhecimento cirúrgico, né? Sim. E tanto que esse livro que fala de cirurgia grande parte do livro é sobre anestesia. Porque não haveria cirurgia sem anestesia, né? Então, assim, é uma contribuição pra humanidade sem tamanho, né? É. Eu preciso reler esse livro. Eu li quando eu entrei na faculdade, né? Faz muitos anos já, em 92. Sim. Eu li tem uns dois anos. É, eu li e eu lembro que eu fiquei encantado, assim, com as coisas de tudo, assim, do aspecto histórico. Foi muito bacana. Sim. Preciso reler esse livro. A verdade que me deu esse livro foi meu pai. Quando eu entrei na faculdade, ele me deu. E é uma das primeiras edições desse livro. Esse livro é de 1900 e bolinha, né? É uma boa indicação, né? De leitura. Você que gosta aí. São dois livros que eu acho que são muito legais em relação à medicina. Já que nós estamos aqui falando de anestesia, né? Mas em relação à medicina, é o físico. Sim. Você leu o filme, também leu o filme, né? Eu li na faculdade. É. O físico, na verdade, em inglês, chama The Physician, né? Que, na verdade, é médico, né? E aí, algum retardado mental, um mentecapto, colocou lá como o físico, né? Eu não sei quem que é o tradutor. A tradução foi um fracasso e agora que pegou já era, né? Agora é o físico, né? Virou até... Acho que até no Netflix tem o físico. Acho que eu assisti também no Netflix. Mas o livro é mais encantador do que o livro. O filme é muito bom, mas o livro é muito melhor. Não tem a menor comparação. Mas ficou um bom filme. O filme é bom. O filme é legal. Mas esse é um outro livro legal de medicina. Aí eu comprei outro dia um livro também... Esqueci o título dele. Mas é um livro com uma capa vermelha e preta, que é alguma coisa de histórias bizarras. Medicina dos Horrores? Algo assim, né? Isso eu não li. Eu quero ler. Não li ainda. Eu comecei a ler também. Dizem que é muito bom também. Tentei muito sobre isso, sobre essa época aí pré-anestésica. Sim. Sobre a anticepsia também. Isso. Quando descobriu-se a anticepsia, como também reduziu a mortalidade, né? E como que salvou também muita gente, né? Você sabe qual é a história da luva cirúrgica? Acho que não, cara. Olha só. Eu acho que no livro conta um pouquinho, se eu não me engano, mas não lembro. Olha, a história, né? Que eu sei, eu fui ler isso. Depois eu fui pesquisar, eu não achei essa fonte, mas umas duas ou três pessoas confirmaram, mais ou menos, que eram pessoas que sabem de história de anestesia. Mas o Halsted, que é o cirurgião da mama, que fez a técnica de mastectomia, é um cara extremamente, era extremamente habilidoso. o Halsted, ele tinha uma assistente, que era a namorada dele, mulher dele, amante, sei lá que raio que era, que operava com ele. E nessa época não se usava a luva para operar. Então você passava a mão no álcool e numa tintura, né? Não sei se você já viu isso. Eram duas bacias, uma com dois... Era álcool e iodo que se passavam. Aliás, isso não é um negócio que é tão velho, porque eu ia com meu pai operar, e depois que ele se lavava, ele passava a mão numa bacia de álcool, de alguma coisa desse jeito, assim. Eu lembro disso. É da nossa época, né? É esse hábito. Mas nessa época só tinham essas soluções. E essas soluções davam alergia nessa moça. E aí ele falou, puxa vida, isso causa alergia, né? E ela falou que não ia mais operar com ele, porque ela era o instrumentador, a auxiliar dele. Ele falou, pô, mas eu preciso de você. E aí ele foi procurar um cara que chamava Gudir. E esse tal de Gudir fez uma luva para ele, de borracha. E deu para ele. E aí eles começaram a usar luva na cirurgia. E aí resolveu. E aí surgiu a luva cirúrgica. E viram que era bom. E o Halstead foi, dizem que foi o inventor da luva cirúrgica. Então essas histórias eu acho que são muito bacanas. Eu acho genial saber essas histórias. Pô, o Gudir, né? Por que o Gudir fez isso, né? Foi muito louco, né? Sim. Então essas histórias eu acho que são legais de você saber. Sim. E no livro também tem muito caso legal sobre anticepsia também, que eles contam a história do Lister, né? E daí vem o Listerine, né? Sem ganhar nenhum merchan com isso, mas o Lister, quando começou a falar de bactérias, né? Que haviam seres invisíveis que causavam infecções no pós-operatório e matavam as pessoas. O meio científico morreu de rir da cara dele. Ah, tem bactéria aqui? Opa, bactéria aqui. Opa, não tô vendo. O povo zoava a cara de qualquer pessoa que defendia a ideia de germes invisíveis, né? Um negócio que hoje é tão básico, né? Tão, assim, batido. Vídeo de Covid? E houve uma época, exatamente, né? A gente volta no tempo, às vezes, né? O ser humano não aprende, né? Não aprende, não. Isso é um... É engraçado. Isso é um... Mas, cara, então, assim... Mas o meio científico zoando o cara porque ele defendia a anticepsia que tinham germes, né? E, assim, de tempos em tempos volta as correntes dos negacionistas, né? É, isso sempre vai ter. Mas aí é outra conversa. É, é papo mais pra... Pra mais duas horas aqui de conversa. Exatamente. Aliás, você viu aquele filme Não Olhe Pra Cima? Não vi. Cara, assista. É, me falaram desse filme. Porque também, assim, ele se presta... Como... Pelo que eu soube, ele não foi feito... Visando isso. Visando a pandemia. Mas o que eles discutem ali se encaixou como uma luva nas brigas no meio da pandemia também. Muito bom, cara. Eu gostei muito, pelo menos, né? Ah, legal. Então, pra gente finalizar aqui, conta um pouquinho aí que você ficou de falar do seu história com o Portal Anestesia. Isso é um ponto que eu queria trazer aqui, que é uma história muito bacana. Legal. Cara, eu conheci você... Não sei se você não vai lembrar disso, mas eu tava chegando em São Paulo em 2012. Eu fui num jantar, era uma aula sobre ceboflurano que você deu como speaker. E aí, na época, você comentou que tinha um curso seu, que era o Quero Passar no TSA. Isso. Não tinha o Portal ainda, né? Era o curso para o TSA só. Aí eu te conheci, já falou, tem esse cara aí que dá aula pro TSA. E eu queria o TSA naquela época. Só que aí também não te encontrei mais, não soube mais seu contato. E fui estudar por conta própria pro TSA escrito. E aí, em 2015, o Jaime, grande Jaimão, entrou pra minha equipe no hospital. E o Jaimão conhece muito o PIT, grande amigo do PIT também. E me falou que o PIT tinha um curso pro TSA e tudo mais. Na época, eu tava estudando já há algum tempo e acabei não fazendo o curso pra prova escrita do TSA. Fiz o TSA escrito, passei em 2015 e, em 2016, você tava começando o treinamento oral pro TSA, pra prova oral. E aí, o Jaimão me falou, pô, Netão, vai lá, cara, o PIT é nota 10, vai lá fazer o curso do cara, vai ser bom demais. É um negócio novo que ele criou pra prova oral. Falei, ah, cara, vamos lá, né? Eu tô super ansioso com a prova oral. Qualquer ajuda é bem-vinda. E aí, o PIT, então, nessa época, tava começando a primeira turma pro TSA oral. Eu fui aluno. Foi minha cobaia. A cobaia, né, assim. É o certo, hein? E, cara... Porque ali, acho que 90% passou daquela turma. Cara, eu sempre falo que, assim, quem passa no TSA escrito tem um conhecimento já bem profundo, bem grande. Agora, o que falta, muitas vezes, é a pessoa se organizar psicologicamente e mentalmente pra uma prova oral. Treinamento, né? Num nível de TSA. E uma coisa que eu sempre comento que você falava no curso oral. Ô, gente, ó, quando o cara fizer a pergunta, não sai respondendo. Ouve a pergunta, internaliza ali, pensa um pouquinho e começa a montar a sua resposta. Não sabe o que responder de cara, pede pra ele repetir a pergunta. Pode repetir, por favor? Eles repetem. Você falou assim. Eles repetem. Pode pedir que ele repete. Enquanto ele repete, você vai se organizando, respirando e pensando na sua resposta. E na prova oral, eu lembrei muito de você. Eu fiz muito isso. Eu pedi, pode repetir, por favor, a pergunta? Os caras repetiam e eu pensava. Então, nessa respirada que eu dava, me ajudava a organizar como eu ia externar a minha resposta. E além disso também, assim, participar do curso oral, você tava revendo os temas também, estudando os assuntos, né? Mas essa parte de preparo pra responder uma pergunta em voz alta, cara, no curso me ajudou demais. Então, qualquer pessoa que me pergunta se vale a pena, eu falo, cara, faça, porque é um preparo pra prova oral. Ter alguém te orientando, te falando como responder ajuda demais. E aí eu fiz a prova oral no meio do ano, no Rio. Também foi outra coisa que você me influenciou também, porque a minha ideia era fazer no final do ano. Ah, não, fazer só em dezembro que eu me preparo melhor, né? Se eu for mal em julho, vão me marcar que eu sou um burrão. Então, aí você, não, ô Neto, faz agora em julho, já tá perto da prova escrita, você tá com a cabeça fresca. Ninguém vai lembrar de você que você foi mal na prova ou não, caso você não passe. Isso não existe. Pode fazer agora em julho. Aí eu pensei, ah, tá bom, vou fazer então. E aí fiz, deu super certo, passei na primeira prova que eu tentei fazer. E lembro com detalhes dos meus examinadores, quem foram eles, como foi a prova. E foi muito legal. E aí, na sequência, o Pete me convidou pra participar do portal, né? Em 2017, eu virei professor do portal Anestesia. Até então, só o Pete dava aula, né? Era só pra todos os temas. Cara, como que você conseguia fazer isso? Também não sei, mas deu certo. E aí, quando eu comecei, era eu, você, o Giorgio e o Romão. Éramos nós quatro só, né? É isso mesmo. Hoje em dia tem 1.200 professores, né? O portal virou uma super empresa. E vocês estão de parabéns demais por isso aí, cara. O legal da gente ter os ex-alunos com o professor é que são pessoas que curtiram a nossa forma de pensar, a nossa ideia em relação a isso. Curtem, né? Viram, na verdade, amigos, sem dúvida disso. E o legal agora é que a gente tem trazido também caras mais novos que acabaram de fazer a prova. Porque a prova vai mudando, né? A prova é a evolução. A prova que você fez já foi. Não rola mais naquela prova, entendeu? 2015 era outro esquema, né? Hoje nós temos uma prova muito melhor, muito mais bem feita, muito mais bem estruturada. Então, tipo, os caras têm que estar prontos pra essa prova, né? Então, até falo pro pessoal que tá fazendo, fez os últimos anos, eles estão hoje dando mais aulas, né? E estão realmente trazendo a experiência deles nos últimos anos. Isso é muito importante pra você passar pros caras. Porque não dá mais, mas eu fiz a prova faz 15 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, 14 anos atrás, eu acho. É muito tempo, é um gap muito grande. A sociedade evoluiu muito, a SBA evoluiu muito, a forma, a comissão da SBA hoje não dá pra você falar qualquer coisa ruim dos caras do TSA. São caras excepcionais, sempre são caras bons, caras que sabem, sabem prática. Eu acho que a sociedade tem, a SAESP, eu acho que foi um grande, deu um grande passo nisso, e talvez uma influência grande, porque a SAESP colocava muita gente que era muito prático pra dar as aulas, né, no Copa, e isso era muito legal. A SBA vem buscando isso também nos últimos anos, então tá tendo uma evolução muito grande. A gente observa como crítico e como sócio, né, sou associado, né? Eu sou, eu pago a SAESP, pago a SBA e incentivo que as pessoas paguem as sociedades, porque senão a gente não tem como ter força, né? Lógico. É, então é importante a gente participar ativamente das sociedades, né? E a SBA é muito forte, né? A SBA é muito forte. Em frente a outras sociedades, né, a SBA é muito forte, né? Graças a gente participando também, né? E isso é importante que a gente participe ativamente, né? Não fique reclamando e participe, né? As pessoas reclamam, mas não participam, então precisa participar. Então eu acho que essa evolução é muito boa. E eu acho que o cara que sai do TSA sai muito bem, cara. E eu falo muito pros alunos, eu sei que vocês querem passar no TSA, e eu sei que muitos de vocês vão ser bem-sucedidos, outros não vão conseguir passar talvez de primeira. Mas não tenha dúvida, nesse um ano que você se determinou a estudar, você evoluiu de forma meteórica no seu dia a dia. As pessoas acham que não, mas a importância do estudo... Passar é um detalhe, realmente, né? Depois você viu a bagagem, né? Um detalhe que importa muito na hora pra gente, mas assim, o seu conhecimento, se não tem como não multiplicar. Eu sempre lembro, um grande amigo nosso aqui, o Luciano. Luciano. Tava na minha turma do TSA oral, não passou no ano que eu passei, mas é um dos caras que mais sabe de anestesia, que eu conheço de todo mundo. Virou um monstro. O cara é monstruoso, dá uma aula fenomenal, sabe tudo, lê pra caramba, e não passou de cara na prova do TSA. Então assim, realmente, a prova é um detalhe. A sua anestesia muda radicalmente com o seu estudo, né? Com certeza. Passar é muito gostoso, mas é uma parte do tudo. Legal. Sem dúvida. Sou muito grato aqui pela sua parceria de muitos anos. O prazer é todo meu, cara. Estamos aí sempre juntos. E queria agradecer, né? Então, obrigado aí por você ter vindo. Não parece, mas a gente já tá quase aqui há... Quase uma hora e meia? Uma hora e meia, produção? É isso aí? Acho que é mais até. É, uma hora e quinze aqui batendo papo. Tá muito gostoso. Vamos marcar mais podcasts aqui. A casa aqui tá aberta pra você. Pra você fazer aí os seus projetos com a gente. Também tá super convidado. Quem tem medo de anestesia vai explorar. Sigam lá, pessoal. Quem tem medo de anestesia. Sigam o Netão. No YouTube, no Instagram. Nosso professor também aí do portal Anestesia, que a gente também apoia muitas iniciativas. Apoiamos também o Neto. E tamo junto. Então, eu deixo o seu recado aí de despedida. Agradeço antecibilamente. Pessoal, obrigado aí. A gente fica aqui agora com o Neto, que vai fechar hoje o podcast. Até um próximo podcast. E é com o Neto agora. Pô, Pitty, cara, muito obrigado pelo convite. Amei. Amei a experiência. Meu primeiro podcast, que eu participo na vida. Seja bem-vindo. Então, cara, esse microfone aqui, essa estrutura que você montou aqui, fiquei fascinado. Você tá de parabéns mesmo. Muito legal. Obrigado a todo mundo aí pela audiência, pela expectativa aí. Eu acho que a gente tenta fazer um trabalho o melhor possível no dia a dia. O nosso cuidado com o paciente é sempre visando o melhor, né? Pro nosso cliente, que é o paciente, no final das contas. Anestesia é uma grande aliada da gente, né? Seja paciente, cirurgião, anestesista. É uma coisa que veio pra mudar a humanidade. Então, tenham menos medo, né? Confiem no seu anestesista, que ele tá pra te ajudar. Ele é um amigo seu. E eu acho que é isso aí, cara. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Beleza, pessoal. Fechamos então aqui. Espero você por um próximo podcast aqui do Substância P, batendo papo sobre anestesia, sobre medicina, sobre todas as áreas da saúde e tudo que aparecer que for interessante pra você que tá aí assistindo e tá junto com a gente no nosso canal. Valeu, pessoal. Valeu! Até a próxima. Até a próxima.